Uma programação que tornei perfeito. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega, gente. É melhor irmos para a primeira pergunta do Kral. E tenta se acalmar, porque parece que o seu código vai explodir. Eu não tô entendendo por que você está dizendo isso. Será que você não vê? Qual é a sua pergunta, Kral? Mundo Avatar Olá, Kral. Ah, eu não acredito. Olá, Kral. O que aconteceu? Acontece que tudo está dando errado, desde que o Game Over mostrou a verdadeira face. E isso tem algum problema? Mas é claro que tem problema. Um problema gigante. Acho que para nenhum Avatar isso teve problema. Teve para a Cósmica. Por que ela está encantada desde que viu o Game Over? Ela se apaixonou por ele como se fosse uma humana. Se acalma. Sei lá, eu estou te achando estranho. Está acontecendo alguma coisa com você. Aquilo que os humanos chamam de ciúmes. Ciúmes? Ciúmes. Kral ou grande com ciúmes. Ah, claro que não. Do que estão falando? Nada de importante. Ah, não? Não, nada de importante. Nada importante? Eu achei que o Game Over fosse muito importante para... Estão falando do Game Over? Jack, é óbvio que isso é importante. O que houve com o Kral? Eu não sei. Mas, acabei de ter uma ideia para o nosso próximo vídeo. E vocês vão me ajudar. Respondendo algumas perguntas. Oi, pessoal. Como vão? Sejam muito bem-vindos a um novo vídeo onde vão conhecer todas as novidades do mundo digital. Em algum momento no Conselho de Avatares, fomos testemunhas deste momento. Por mais inteligência artificial que o senhor seja, agora que eu sei de tudo, o senhor não passa de um covarde que se esconde atrás de uma voz. Covarde. Eu. Aqui estou eu. Há alguns instantes conhecemos o verdadeiro rosto do Game Over. Alguns ficaram encantados. Muito encantado. E outros não gostaram nada. Mas agora eu vou realizar algumas perguntas. Isso não vai ser um jogo. Digamos que vai ser mais uma terapia para amigos. A ideia é eu fazer para cada um umas perguntas e vocês terão que responder. Então vamos começar com a cósmica. Este. Como você imaginava o Game Over? Eu imaginava ele como um avatar muito velho. Mais velho que o Kevelec. Mas pela voz dele eu tinha muito medo. E ainda está com medo? Bom, medo, 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 medo? Não. Acontece que quem pode ter medo de um avatar como ele? Em primeiro lugar, o Game Over não é um avatar. É uma inteligência artificial. E em segundo lugar, o que é que ele tem que eu não... O que é que ele tem que os outros avatares não têm? É muito fácil, Kral. O Game Over é uma inteligência artificial muito poderosa. E tem uma programação que torna ele perfeito. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega, gente. É melhor irmos para a primeira pergunta do Kral. E tenta se acalmar, porque parece que o seu código vai explodir. Pois eu não estou entendendo por que você está dizendo isso. Será que você não vê? Qual é a sua pergunta, Kral? Acha que o Game Over vai aproveitar que todos já o conhecem para nos meter nos planos dele? Respira. Muito bem, Kral. É isso aí. Eu já entendi. Com certeza esse era o plano dele. Mostrar a cara para que todos os avatares conhecessem e ele pudesse fazer mal a Avatar City. Fala sério, Kral. Ai, que exagero. Que ideia. Isso não faz sentido. Não, não. Vamos manter a calma. Não podemos perder o controle. Temos que lembrar que esse programa é para encontrar soluções. Tá? Então, calma. Então, vamos à pergunta da Cósmica. Uhum. Acha que o Kral está se comportando assim, com a chegada do Game Over? Por que ele recebeu mais atenção e o Kral não? Claro que não. Respeita a vez da Cósmica. É mesmo, Kral. Ultimamente você tem tido um comportamento muito estranho. Parece que está sentindo aquilo que os humanos chamam de ciúme. Sim, eu também disse isso. Não, claro que não. Melhor a gente ir para a pergunta do Kral. Anda, Kral. Mas eu não... Vai, Kral. Anda logo com essa pergunta. Ok. Você acha que desde que a Cósmica conheceu o Game Over, o código dela foi modificado e ela agora gosta da inteligência artificial? Tenso. Eu tenho certeza que sim. Eu não. Não é nada disso. Ah, mas eu vejo você suspirando que nem uma humana quando ele passa. Ah, então a gente está aqui com sabe tudo, óbvio. Você sabe tudo sobre como é uma garota apaixonada. Claro, eu já tinha me esquecido. Pois é, porque eu andei investigando e descobri que elas agem que nem você está agindo. Acho que a terapia não funcionou muito, mas eu tenho uma ideia para o próximo vídeo e é assim a gente confirma se a Cósmica está apaixonada pelo Game Over. É claro que sim. Apaixonada? Não tem que confirmar nada porque eu não estou apaixonada pelo Game Over. Você está sim apaixonada pelo Game Over. Claro que não. Claro que sim. Vocês acham que a Cósmica está apaixonada pelo Game Over? Se vocês acham, mandem suas respostas para todas as redes da Niki. E enquanto isso, eu vou preparar o próximo vídeo do Mundo Real. Até mais. Eu sou apaixonada pelo Game Over. Eu sei que você está. Olha como você...